Seguinte rapaziada, mais uma copa ousadão, aquela copa que vence quem é ousadão, mano. Não é quem usa o mais metão, não. Aqui é o lugar, mano. Aqui é onde a alegria toma forma, tá ligado? Aqui é onde você pode ser feliz de forma como você nunca foi antes. É a Disneylândia, mano, dos torneios. É isso aqui, copa ousadão, mais uma, mano. Tem um esquema de pontos e tal, tipo, segunda fase da KC. O que vale é a consistência da ousadia do cidadão, mano. Firmeza? Tudo nosso. Então, com a gente tá aqui, ó, os parceiros que vão ajudar a ver os duelos. Tem o mano Joey, não, Joey, não vou revelar com a identidade dele. Mano Paulo, McLovin, Faraó, Mateuzinho, Goku, André de Tim, ArthurGS, JP da Federal, Ryota, Vedark, Amaury, Mago do Doce, Nilo, Gá, Pablo Jr., Sayo. E essa é a rapaziada, mano. Desejo boa sorte a todos. Que, né, que a ousadia prevaleça. Lembre-se que tem regras e desrespeitou. Vai pra lista negra, nunca mais consegue aí, né? Tem que dar espaço pra quem quer ser ousado de verdade. Então, fica ligado nesse esquema. Tá, fiquem de olho aí, me ajudem a detectar buraco trap, controlador, decks proibidos. É o dinossauro padrão, só que tá meio síncrono aqui, né? Ele tá meio síncrono, tá meio síncrono. Faraó, voltou pra ele, mano. É agora, ele tomou o dano, chamou aquele cara. Com o ovinho do inseto, chamou, caramba, ele ressuscitou aquele nosso deck. Caramba, velho. Que da hora, mano. Só que deu uma atualizada, né? Cartas novas e tal. Voltou pra mão a mulher, mano, por causa do cabeça de martelo. Agora, mundo zumbi, tem chama geral em zumbi. Mas então ele não é tão dinossauro assim, não, mano. Acho que só tinha dois dinossauros mesmo, né? Que viagem, mano. Que viagem, que loucura, mano. Legão Imperador, chegou, chamou do cemitério, porque todo mundo é zumbi. 2.300, 2.400. GG, wellplay, mano. GG, wellplay. Caramba, eu gostei desses dois decks, na verdade, mano. O dinossauro que, né? Só enganou, né? Dinossauro, tudo zumbi agora. E lá de cima, tinha um levelzão de inseto no roleplay. Gostei, gostei. Foi maneiro. Olha, da hora, hein? Da hora, hein? Clique Cresce em The Grave. Contra a Kiza padrãozinha, mano. A Kiza aqui mexe no nível da rapaziada. Botou ele, ele chega, compra uma cartinha, se passa ali. Chegou já comprando. Agora vai passar pra defesa comprar uma ou outra carta. Passando pra defesa, bota contador. E só ficou nisso mesmo, né? Só ficou nisso mesmo. Não precisa de mais nada, mano. É o que ele tem, é o que ele quer. Ou não, né? Ou não, né? Aromagem tá feita, então ele vai optar pela aroma? Foi armejo, né? Porque tem muito suporte ali, mano. Dá pra arriscar muito, não. Mesmo assim, chegou morrendo. Mesmo assim, chegou banindo. E ele tinha comprado tanta carta que ele nem tá nem aí, mano. Mudou, agora compra mais dois, tá vendo? Eu gosto muito de misturar, mano. Karakuri com aquela magia ali que trava a compra. Porque Karakuri já compra, mano. Karakuri compra, rapaz. Agora fez a famosa também. Armeides, ué, ué. Tá, é porque o card já não tava na mão pra ele copiar o nível e tal, né? Acho que foi isso, acho que foi isso. Agora o Jardim. Comprou uma carta. Voltou pra mão, chamou o Anjo. Anjo chega com 2,900. Armeides ia negar o que ele não negou. Destruiu lá, não tem mais nada. E Armeides agora só ia atacar e tal. E Arthur GS. Bela vitória, hein? Arthur GS. Arthur, Arthur. Cadê Arthur de Aromagem? Não, Aromagem era o outro. Ele tava aqui padrãozão na dele. É isso aí, é o contrário, mano. Arthur GS de Karakuri. Tem uns decks que fogem na mente. Olha ele. Inferno versus Seto Kaiba. Será que Seto Kaiba tá fazendo um Roly Play, mano? Não sei, hein? Então o Roly Play do Seto Kaiba tem que tomar cuidado, hein? Pra usar a carta proibida aí, rapaz, rapaz, hein? Olha ele, mano. Usou a pedrinha. Tá de turno, então? Pra chamar pro Magia era pra ter usado. Tá, agora foi a pedrinha. Turno 1, ele tava com medo, né? Talvez. Ele gastou invocação, então fez um Supervisionar. Aggress Vives. Pode ativar. Pode do Guardião, deu a protegida. Agora vem a parede espelhada, dando aquela rolfada e play. Tomou ele bonito, tomou ele bonito. Como tava com o Super Vives e voltou. Deckzão de Gêmeos. Roly Play de Gêmeos. Que isso, Kaiba. Olha o Inferno. Mão Fantasma. Tá com zero card na mão. É o que o Inferno quer. 3 mil. Olha esse cachorro, meu irmão. Na fase final ele reviveu. Agora pode chamar por normal. Não vai tentar, né? Porque o cara tá cheio de ataque. Isso, rapaz. Mandou mais um. Pegou quem? Pegou a Trepsom. Pegou a Trepsom. Tá de Gêmeos, mas é Gêmeos. Gêmeos bem Red Gêmeos. Red Gêmeos. Aggressives. Não fez nada. Não passaste. Não Fantasma. Porque ele tá com a proteção ali, mano. No polê do Guard. Mais um. É o terceiro. Burguesia pra falecer, meu irmão. Burguesia pra falecer. 13.500. Já foi mais mil, mano. E aí, amigo? O cara tá cheio de contador, rapaz. Supervis em mais um. Ressustou. Mais um. Agressivo. 900 pra todo mundo. Tentou ativar o efeito. O cara protegeu. Outro efeito. Protegeu. E aí, no outro ataque. Que passaria. Se protegeu com o contador. Agora vai passando. Ataque. Tirando o contador. Botando o Contor Roll. Ataque. Tirando pra sobreviver. Ficou em campo o Cachorrão, mano. E agora? O que ele vai fazer? Um card na mão. Mão Fantasma. Volta dois pra mão. Um Fantasma. Boninho mais dois. Cachorro. Tá lá. Tem alguém virado pra baixo ali. Interessante, hein, mano. Cachorro só passou. A Treps traz de volta. E agora ele vai tentar fazer aquele combo de novo. Geral com três e quatrocentos. Podendo ativar os efeitos. Guardião vai protegendo. Agora pode atacar. Poder do Guardião deu uma protegida. Tirando tudo. Não, na verdade. Ué. Ué. Achei que ele ia ficar sem ali, mano. Tá bom, tá bom. Achei que tinha uma destruição a mais. Poder do Guardião. Aquele mesmo esquema. Replay. Replay do último round, mano. E agora, mano. Fantasma. Mais dois de volta. Tributou os dois pelo Gandora. Aqui. Destrói o campo todo. E ganha o quê? Trezentos pra cada um, mano? Dois e cem. Deu uma protegida. Atacou. Tá vendo? O que que ele faz? A burguesia. Não, mano. Vamos montar aqui, ó. O meme supremo. Porque eu vou o quê? Eu vou usar o poder do cartão de crédito. Pra ter três do Arquidemônio de óleo vermelho, mano. Não. Não. Não adianta, mano. Cartão de crédito, ó. Gandora estala o dedo, mano. Estala o dedo ali da manopla, moleque. Sucatinha fazendo o combo que cresce. É o combo que cresce, mano. Chamou o Armeide. Tá segura? Turma um, hein, mano? Turma um Armeide? Eu não sei se hoje em dia dá pra isso, não. É Paleozoico. Aí sim. Aí é uma segurança, né? É uma segurança. E agora, Nilo? Ativou antes. Malandro, malandro, mano. Mas chamou o Paleo do oponente também. E aí? O que que dá isso aí, mano? Dá nada, dá nada. Em vez do Farol agora. Nível 3 lá. Paleozoico alguém. Mas, né? Ih, trouxe lá, mano. Achei que ia rolar um Yo-Yozão. Tá bom. Ficou 3 com 2. Tá. Escolheu chamar. Achei que ia vir um negócio desse aqui, mas tá bom. É porque ele não é regulador, né? Quem foi baixar é regulador. Ativou uma Trap pra virar Armeide. E agora, quem tava, tava. Anjo caído. Conseguiu tributar. Chamar os dois. Quer dizer, tributar os dois. Chamar o anjo. 2,4. Virou. E agora sim, o Synchro Yo-Yo. Chamando o dragão brabo, vermelhinho, mano. Dá ascendência. Ressuscita o Ressonator. Agressivo nele. 900. Passou liso, hein? Passou liso, hein? Nada pediu pra ativar. E, rapaz, tá liso a parada, hein? Fazendo um Synchro. Armeide Protetora. É o que ele precisava. Agressivo mais 600. 3,200. Se passar, passou. E é gol. Chegou o dia do Jack ser o rei, mano. Ó, o Jack tá... O Jack tá... Rapaz, só tá sem a moto. Só falta moto, né? Aquela moto dele, inclusive, né, mano? Vamos falar um negócio aqui agora. De que, gente? Né? Uma conversinha entre nós. Que moto horrorosa aquela do Jack. Se um monociclo de circo, né? Só que grande, ele entra dentro. É um pneu, né? Aquilo. Só um pneu que rola. Ele fica dentro lá girando. Coisa horrorosa aquela motinha dele, mano. Mas tá bom. No duelo, tá legal. Tá bonito. E o Guizão contra Caibão. Que isso? Mateuzinho tá ali. Ciclone Cósmico. Já tirou. Uma bela trap. Mateuzinho. Vai jogar agora? Agora jogou. Chamou Eathos. Mandou um sapatinho no Eathos. Beleza, beleza. Beleza. Já perdeu o pisante. Perdeu o pisante de cristal. Finalmente. Santuário ali. Pode ativar os efeitos roubadinhos dessas, né? Fada louca. Ia ser flipado pra baixo. Antes disso, chamou um canadinha. Pode tributar os dois. Chamou o Hyperion. Hyperion agressivo. Play. Destruiu o Eathos. Destruiu lá. Acho que ele já sabia o que que era, né? E talvez não teria o OTK. Sei lá. E não pôde fazer. Acho que ele destruiu alguém ali. Não sei, não sei, mano. É o que não tinha de luz, né? Acho que ele não tinha monstro de luz no greve. Nem sei. Nem sei. Eu perdi ali. Ah lá. Tudo de treva. Rosa Negra voltou. Hyperion agora conseguiu. Destruiu lá. Aggressives. Play. Destruiu. Bateu. 3 e 300. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão, rapaz. Ryota tá pesado, Ryota, mano. Ryota tá com o negócio. Chamando o... É, Ryota. Olha. Olha. Tá só, né? Tá querendo dar o bait, né, mano? Dá o bait. Ciclone. Pagou mil. Já tirou uma disrupção, né? Bait não. Tem um negócio ali quente, mano. Fez o 3 com 3? Não. Fez o 4 com 3, mano. 7zão. Rosa Negra. Play. Rodador Psíquico. Ah, mas já ativou. Foi ativando aqui e lá, mano. Destruiu tudo. E é, né? Ele destruiria mais alguém ali. Mas não existe. Nem existe, mano. Agora o cara tinha abordado tudo no campo, né? Ele ainda tem coisa na mão. Tá envolvente. Hum, aquela magia ali veio tarde, velho. Olha a magia aqui. Nossa, mano. Ele reviveu o dragãozinho na hora. Bonito, velho. Olha lá, olha lá. Brilho da poeira. Chegou. Baniu 2, né? Porque tem que fazer ali o 7 de novo. Laço que une. 500. Meu amigo! Acabou de chegar. Já foi, mano? Jackzão. Mateuzinho. Faraó. É, passou repassa, né, mano? Yussey vs. Yussey. Yussey tá com o dragão errado, né? Mas ainda tá bonito. Chamou um cibernético. E mais um. Fez um 3 com 5 ali. É, deu 8. Deu 8. Agora tá com o dragão certo. Agora fez a poeira. Agora tá vindo as galáxias. Agora soltou o brilho e tudo, mano. Chegou. Como o peso chamou alguém com maior de ataque do que o cara. Pôde destruir com o Yussey. Passou ali 2.600 puro. Ih, tá aceitando demais, Jackzão. Nossa, aquela rosa negra do Yussey, né, Jackzão? Laço que une. Play. Já foi outro Yussey. Caramba, todo mundo tá, né? O negócio tá bom, né, o Yussey? Chamou um pro campo, que chamou outro nível 3 da mão. 3 com 4 dá 7. Dragão, fada. Meu irmão, foi os 3. Falta, olha, vai chamar todos os signatários aí, meu. Olha aí, moleque. Eita, desrupção. Nossa. Nossa, 1.100. Quase, quase. Tá lá, mano. Duas cartas o cara tem. Vai segurar? Não vai não, velho. Não vai não. Laço que une. Só pra passar. 1.100. Palhoso aí, coca na de ouro. Mas, né, quando ele voltar vai tá com o ataque cheio, pelo menos. Deixou em ataque. Será que é bait? Será que é ele? Será que é? Será que não é? Vem agora por Estela de volta. Laço que une. 700 ali, ó. E era o confronto do legado. Impede o ataque. Tira um pouco, né? Dá a nerfada. Mas, ele não pegou o que era necessário pra devolver a dor que ele causou. Então, agora já veio. Agora já veio. Tá vendo o que eu tava falando? Não pegou. Agora pegou, mano. Então, conseguiu fazer o dragãozinho dele, do roleplay. 2.400. Revive ali, né? Agressivo. Pimba. Matou por Estelar. O faraó só passou. Ele tá com muito recurso ali, mano. Agora foi o 3 com 6. Vai banir. Regulador. Destruiu. Agressivo. E... Passou. Passou. Passou pelo dragão. Um mais tem um espírito síncro, rapá. Pega um lá. O outro ali aproveita que é uma trap, né? Se chama também. E volta. Quem? Ah, igual o nível. Entendi, entendi. Olha, mano. Olha. Que que... É muito síncro, rapá. Meu amigo. Dragão bem-vindo aqui, demônio. Meu amigo, só falta, né? Só falta. Na verdade, faltam os dois ainda, né, mano? Mas chamou muita gente ali, cara. Eu tô emocionado. Eu tô emocionado. Agora foi o quê, mano? Nem vi o que era isso aí, mano. 3 com 4. Que dá 7. E veio o ferramenteiro. Não. Não, não vai. Não vai, mano. Não vai, mano. Acabou. Acabou o duelo. Porque senão ia vir, mano. Ia vir ainda ali o... Né? Blackwing. Tá maluco, mano. Tá maluco. Mateuzinho, Mateuzinho. Mateuzinho, Mateuzinho. Eu não sei o que estava diante dos meus olhos, não. Mateuzinho. Caramba, que hack é esse, velho? Se o duelo não acaba, ia chegar ali, mano. Né? O dragão, o dragão das penas negras ali, moleque. Maluco, Mateuzinho. Mateuzinho. Meu amigo. O de reserva passou pra defesa. Comprou mais umazinha. Passou pra ataque agora de volta. Não fez muito com isso. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Passou de volta pro roleplay aqui do Jack. Que fez seu 4 com 3. Não, foi 3 com 3 mesmo, né? Faz 6, o dragãozinho que revive. Olha, consegue fazer vários, vários. Maneiro, maneiro, mano. Maneiro. Ele se passa pra defesa. Quando ele vai ser atacado, ele passa pra defesa. A mulher, ela vai conseguir. Ela vai comprar agora, né? Quem tava precisando. Ela tem invocação dupla. Consegue aumentar o nível dela por quem tem na mão. Ele vai conseguir fazer o setão lá, mano. E agora? Com isso? O que conseguirás? O que conseguirás? Conseguirás um canádia, mano. Teja bloqueado o seu sincrão, mano. Tá achando que o cara... Pô, o cara é curioso. É brabo, né? É brabo. Mas facilmente disruptível. Tomou um daninho. Porque ele é obrigado a atacar com o bicho dele ali, se tiver em ataque. Agressivo agora. Uma oferendinha. Destruiu, mas não compra. Virou pra baixo. Virou pra cima. Pode comprar duas cartas. Ciclone Cósmico. Agora o efeito dela não podia fazer pra aumentar a skill. Pra ganhar mais níveis e poder fazer um set. Sobrou o quê? Um 5. Que é a Armeia de Protetora. Foi Paleozoicada antes de atacar. Trazendo o outro de volta do Grave. Mas também tá na burguesia dos Paleo, né? Mas tá bom. Tá lá. Tá na lei. Tributou os dois agora. Fez o 5 de novo. Uma Armeia de Contra a Outra. Agressivo. Parece que é a Akiza. Ah, ela tem também antes da batalha, mano. Porém não compra a carta. E agora? E agora? Virou, bateu, é gol. E ele vai comprar mais umazinha. Ah, esse cara tem que morrer duas vezes. É, o efeito dele não é... Pode ativar porque é constante, meu irmão. É constante, é constante. Com isso eu consigo comprar mais um. Desceu. Faz o sincrão. Nível 6. Agressivo. 3 e 500. E o cara não tem nada ativável. Pô, Akiza. Que cartas são essas aí? Tudo bait, mano. Tudo bait. Agressivo novamente. Tá se recuperando. Caramba, mano. Caramba, tá lá, agora tá cá. Será que vai voltar pra lá? Só deu uma destruidinha. Passou de volta. Se não tinha nada ativando antes, vai ter agora? Vai ter agora. Não teve, não teve agora, mano. Olha, olha. Olha que esse duelo aqui foi entre os dois aqui. Que olha, eu tava torcendo pros dois aqui, mano, né? Tava gostando de ver os dois duelando. Agora foi um contra o outro aqui. Vira o porquê, né? É, rapá. Mas cara, o cara, o cara, o cara é God. E o farol tá no roleplay insano, mano. Que da hora, que da hora, farol. Que da hora, farol. Tirando o Rassalbeira. E calma, ele chegou e passou. Terminou três agora. E o Instalante. Ih, rapaz, olha ele, mano. Tava com um Zevossauro, Evotiu, Evonosso, Evoseu. Foi chamado pelo efeito. Ganhou um ataquezinho a mais. Atacou. Ativou o efeito. Qual é o efeito dele quando destrói, mano? Eu nem sei esse cara laranja aí, mano. Mas feito de suco, né? Feito de suco. Ah, ele compra uma carta. Boa, 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 boa. Chamou a Nast. Outra é dois e setecentos. Destruiu também. Ojama azul. Puxa dois carros de Ojama. Agora tem um combo feito, hein, mano. Agora tem um combo feito. Ó, na fase de apoio, já desce, já desce. Descarta a chama. Quem ele chamou, pode chamar por normal. Vamos usar mais uma? E quando vai passar ali, né? Pra fazer um padrãozinho. Mais um Ojamaetzinho, então. No meio da corrente. Puxando lá do deck e do cemitério. Quem ele puxou, consegue chamar também. Dragão Armado chegou. E o outro ativa junto também. E vira outro Dragão Armado. Olha quantos armados, mano. É muito. Parece Rua da RJ, mano. Descartou. Ia destruir quem tem um ataque menor. Mas o cara, né? Deu aquele pulo da covardia pra longe. O outro sim conseguiu destruir. Jogando um Dragão Gigante. Beleza chamar aquele lá no esquema. Mas tá bom, mano. 1200 fechou certinho. Não precisa chamar o Dragão que ele mandou, né? Pro cemitério. E o cara fez o pulo da covardia. E faleceu lá mesmo, mano. Banido. Sem ninguém. Pra segurar a mão dele. Tá vendo, rapaz? Para de fazer esses negócios de pulo da covardia, rapaz. Isso aí que dá. Você acaba sozinho ali na sua cova, moleque. Olha o Gá, mano. Gá deu uma metadinha aqui agora também. Caramba. Armadão. Armadão. Ojama Armado. Mundo Tum. Com vários Magos. Aí fez a outra versão. Hoje teve Mago de todas as versões aqui, mano. Mago Tum com Dragão. E Mago Tum com Mago. É, rapaz. Farol agora. Pagou metade dos life. Trouxe direto do deck. Tens um Mago lá. Pode usar um ataque de magia. Antes o cara vai tentar se livrar de algo. Talvez devia ter se livrado do Mundo Tum ali, né? Mas também não é garantido. Mas não sei. É perigoso, hein? Perigoso, hein? Agora o Mateuzinho. Botou mais um monstro. Ele tá doido pra poder fazer ali, ó. E ele fez, né? Ele fez, né? Tá em maus bocados ali, moleque. Mágica de ilusão. Tributou e chamou dois Magos. Agora consegue usar a navegação do Mago. Um da mão e um do deck. É o Tum. Pequena Maga Negra. Chamou. Atacou com um. Maga Negra pode atacar quando é chamada. E por causa de ter, né? Magos em campo e em cemitério. Ela ganha seus... Seu buffzinho ali de 300. E fecha certinho, mano. Caramba, os caras tão muito matemáticos hoje, mano. Não tem como. Faraó do céu. Ainda fez mais um roleplay ainda no final, mano. Faraó maluco, velho. Fusão dracônica do Tiazão. Contra aí o Seizão com seus Etezão. Etezão com o Anantão. Pô, tá meio brincado, né? Tá meio brincado. Mas o ET, ele acha o caminho, mano. Ele busca o conhecimento através da palavra do Bilu. E depois volta. Mais forte que nunca. Dragãozinho na fase de apoio. Aquele combo do Ojam armado, né, mano? Será? Será? Tem deck que aceita isso, mano. Mas tem decks que é o Arin, moleque. Aí nem assim não, né? Esse caramba, pagou mil, tá só com seiscentos. Conseguiu tirar um suporte. Destruiu o cachorrão, mas aí ele ganha dois contadores com isso. Ele é destruído e o cara chama o monstro. O monstro que chega também é destruído. Valeu a pena? Eu já não sei, hein? Aí foi meio arriscado aquilo ali, mano. Chegou lá, Sukewune. É, ali foi meio cedo demais. Mas tá bom, tá rolando ainda. Ou era pra fazer aquilo mesmo? Não sei. Acho que ele... Ah, como ele destruiu, acho que ele ia... É, ele ia evoluir, né? Ele ia evoluir. Isso aí, mano. Ele ia evoluir. Limpou o campo. Chegou um dragãozinho humilde. Sem nenhuma proteção aparente. Ganhou um contador. Foi roubado. Laço que une. Dois e quatrocentos mais mil e quatrocentos. Não é zoom ATK. E agora ele volta, porque era um contador só. Valeu a pena isso, mano? Porque agora ele evolui. Olha lá, ó. Ih, rapaz, sei não, hein? Sei não, hein? Se valeu ou não, hein, mano? Dragãozão. Ativou, jogou fora e destruiu o quem tem ataque menor. Ih, espelho do dragão. Que duelo é esse? Que duelo? O que tá acontecendo aqui, mano? Dragão de cinco cabeças. Ele... O deck todo. Só pra chamar um bicho de cinco mil, né, mano? Que não se protege. É, tem uns decks que a gente, né? Trabalho danado. Chegou o Anantão, só passou o turno. Porque ele tem que destruir algo no final. E é melhor que seja do oponente. Agora o Jamópolis. Anantão com seus três mil. Laço que une. Tudo o que ele queria. Três e cem na lata. Maluco? Que isso, Chess? Então o céu é o jama armado da fusão draconiana. Que belo deck, Chess. Que belo deck. Mas senti... Senti... Senti por você agora. Senti por caramba, Chessão. Rapaziada, vota aí no chat. Exclamação, votar. Espaço. A sua opção, mano. Sua opção. Que pode acabar sendo... É... Goku, Amaury, Pablo, Riota, Mateuzinho e Faraó. Pô, Faraó eu botei um acento ali, né, mano? Todo mundo sabe, né? Botar um acentozinho ali caso precise. Firmeza? Então, são as opções disponíveis. Joey? Quem seria o seu voto, Joey? Quem seria o ousadão da rodada, Joey? Com certeza, Mateuzinho. Aliás, o Faraó também. Porque os dois juntos ficaram lindo o negócio lá. O negócio tava um bagulho louco demais ali, né, mano? Entendi, entendi, entendi. É... Paulo, e agora, Paulo? Vou votar no Faraó. Faraó, que tava lá em Seto, Dragão Vermelho, Mago Tum no final também. Fechei a enquete. Mateuzinho venceu pela votação do chat. O Joey tinha escolhido o Mateuzinho, né? Porque ele ficou estupefato, estupefato. Eu, meu voto é no Riota. Que o Riota jogou de infernico com o Gandora, explodiu o campo todo. É... Representante também. Foi da hora demais. Mas no final ainda fez um heróizinho, mano. Então, ficou ali, ó. O Joey foi de Mateuzinho. O chat foi de Mateuzinho também. Mateuzinho, campeão da nossa Copa Ousadão. Edição número 514. Eu não conto, eu não marco, né, os números ali, mano. Valeu, valeu, Joey. Valeu, Paulo. Valeu, galera do chat, que ajudou também. Rapaz. E aí